Meus amigos e minhas amigas, a notícia que chocou o Brasil e o mundo esta semana foi a revelação feita pelo ministro da Justiça Flávio Dino de que existia um plano para matar o presidente Lula no dia da sua posse com um fuzil de longo alcance. Como é que chegaram a esta conclusão? Vocês vão se lembrar de que foi preso um cidadão que, graças a Deus, o que ele planejou, não conseguiu obter êxito para explodir um caminhão de combustível ao lado do aeroporto de Brasília. Esse cidadão está preso, mas com ele também foram apreendidos documentos e seus aparelhos telefônicos. E a Polícia Federal, ao analisar esses diálogos no seu telefone, encontrou esse diálogo que se chama de atos preparatórios para poder matar o presidente Lula no dia da sua posse com um fuzil de longo alcance. Aí a gente vai juntando as pecinhas do tabuleiro e se pergunta, por que é que o ex-presidente Bolsonaro não quis ficar para poder passar a faixa para o presidente Lula e saiu do país antes mesmo de terminar o seu mandato? Nós todos tivemos notícias de alguma forma dizendo que o presidente Lula não tomaria posse, não subiria a rampa. Ele não iria subir a rampa. Vocês vão se lembrar disso. E aí a gente vai juntando essas pecinhas, né? Então aquilo que a gente achava que era uma bravata, que era alguma coisa que não tinha importância, começa a ganhar muita importância a partir do trabalho investigativo que vem sendo feito pela Polícia Federal, com acompanhamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e vai tomando forma. Espero que o mais rápido possível possa chegar àqueles cabeças coroadas que comandaram e que planejaram e que tentaram perpetrar esse homicídio doloso contra a vida do presidente Lula. Que eles sejam punidos. Graças a Deus não aconteceu. E nós continuaremos orando por Lula, pelo Brasil, pelos brasileiros e pelas brasileiras. Dando total força ao ministro da Justiça, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, à Polícia Federal, para que eles possam chegar nos mandantes, naqueles que planejaram, mas que, graças a Deus, não aconteceu o pior e o Lula está firme e forte com saúde para ajudar os menos favorecidos no nosso país. Vamos juntos. Mas queremos, acima de tudo, que sejam punidos aqueles, todos aqueles que atentaram contra a democracia e que planejaram atentar contra a vida do presidente Lula.